Música Bom, Nata, estou sabendo que vai acontecer em Curitiba dois cursos que já estão movimentando o cenário não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro. Conta pra mim, que cursos são esses? O que são esses cursos? O que vai acontecer nesses cursos? O que a pessoa vai aprender neles? São cursos de verdade, cursos como se fosse o dia a dia comigo o que eu faço no meu dia a dia, o que eu quero passar é a técnica a técnica que eu uso aqui no salão, que eu uso com as minhas clientes que eu desenvolvi com tudo o que eu fiz na minha vida que é visagismo, pesagem Ou seja, é como se a pessoa estivesse trabalhando com você, sendo seu assistente e aprendendo um pouquinho, um pouquinho não, aprendendo muito do que você vai poder passar naquelas horas de curso Isso, até porque é um curso que vai ter umas 15 a 20 pessoas não mais que isso no curso e cada pessoa vai trabalhar com... fazendo uma mecha ou fazendo um penteado vai fazer em pessoa mesmo vai fazer um modelo não é boneca e aí cada um vai fazer um vai fazer uma loira, um vai fazer uma morena iluminada outro vai fazer um mais claro, um menos claro e... É como se fosse a cliente mesmo A cliente mesmo Então a gente vai começar como se a cliente estivesse chegando no salão o diagnóstico, a técnica, o desenvolvimento da mecha o lavatório, como cuidar, como finalizar esse cabelo o tipo de cor, para chegar naquela cor Exatamente, tudo A gente vai falar um pouco de colorimetria então vai ter apagado de raiz, como espumar o cabelo Isso é difícil, né? Isso é difícil São poucos profissionais que fazem e passam esse ensinamento, né Nata? Sim, são poucos profissionais que passam de verdade porque tem toda uma técnica para você chegar a um cabelo bem feito um cabelo bom como cuidar do cabelo, como fazer uma mecha e não estragar o cabelo sempre protegendo o fio do cabelo, né? E você vai estar junto desse profissional auxiliando ele, explicando como fazer, como não se faz a pessoa sai daqui, no outro dia ela já pode fazer esse cabelo, replicar esse cabelo Isso é um curso mesmo, então assim, é falar tudo do começo ao fim Tudo, tudo como que acontece, como que a gente monta a mecha como que cuida da mecha, como que finaliza a mecha, como que termina como se fuma o cabelo, como apaga a raiz, tudo É como se estivesse fazendo o cabelo da cliente mesmo Vai ser cliente mesmo E o penteado, Nata? Como é que vai ser esse curso de penteado que você estava me falando que tem várias inovações também, né? O curso de penteado é incrível também, porque o curso de penteado é uma coisa nova Porque assim, eu ensino a fazer um penteado E o que eu quero ensinar é fazer a pessoa... Desenvolver a criatividade Desenvolver a criatividade dela É exatamente isso Então assim, a gente vai começar com o diagnóstico Vamos para a preparação, pontos de fixação Que esse é um diferencial, é um diferencial que está no visagismo O que que é o ponto de fixação? O ponto de fixação são os pontos universais que existem na cabeça Em todas as cabeças, então são pontos universais E você sabendo desses pontos, você penteia a partir desse ponto Daí fica mais fácil Daí fica mais fácil Ou seja, o cabeleireiro profissional vai chegar aqui e não vai aprender só a fazer a trança ou o coque Você vai ensinar a técnica para que ele desenvolva E quando a cliente chegar no salão e falar assim, eu quero esse penteado Ele vai poder aplicar essa pessoa da melhor forma Isso, isso Ele vai poder fazer qualquer penteado Qualquer penteado A cliente chega e fala para ele Que a gente vai aprender como fazer o diagnóstico A gente vai aprender como entender a cliente O que ela quer Como entender o que ela quer Como trazer aquilo que ela quer para o rosto dela Para um total look, que é o vestido Porque tudo ela já escolheu Quando ela chega aqui, ela já escolheu tudo Ela já tem o vestido, ela já tem a joia Ela já tem o acessório, ela já tem o sapato É você que tem que compor esse total look dela E às vezes aquele penteado que ela escolheu O coque, o jeito que foi feito Pode não ficar tão bem para ela Mas se readaptar, pode ficar ainda mais bonito É, se você conseguir colocar no rosto dela Vai, tá bom? Bom, quem pode fazer esse curso, Nata? Qualquer pessoa que queira aprender a fazer medica com o outro dedo Não precisa ser só profissional, então? De preferência, sim Porque já tem que saber Já tem que saber É a base E vai acontecer aqui na Casa W, em Curitiba Com o apoio, inclusive, do Vanderlei Serão dois dias intensos de curso Dois dias intensos de curso Um dia 9 de abril E outro dia 16 de abril São... Começa às 9 Termina lá por 18, 19 São de 8 a 9 horas de curso Já tem muita gente do Brasil inteiro se inscrevendo, né? Já, já tem gente de Nordeste Já tem gente de Santa Catarina Já tem gente de São Paulo Tá incrível Tem que correr para garantir sua vaga Correr para garantir sua vaga E como é que faz para se inscrever, Nata? Olha, a gente está com um canal de telefone no ar E é só ligar lá, se inscrever Fazer um depósito para garantir a vaga É isso aí E comparecer aqui no dia Bom dia Então a gente conversou aqui com a Nata Cunha Da Casa W, em Curitiba Onde vai acontecer dois cursos incríveis Para os profissionais E está todo mundo convidado, né, Nata? Todo mundo convidado Só entrar em contato E venham fazer os cursos Tchau, tchau Tchau